Minha música desde então tomou um outro sentido, completamente diferente na minha vida E não num papo de autoajuda, de eu, ah, puta, eu fico feliz com a minha música, quando eu tô triste Não, é realmente uma ferramenta de comunicação e expressão Num nível muito, infinitas vezes superior do que a fala Eu posso aqui me abrir com você, o quanto for, falar, não sei o que lá Que o lance de eu casar uma história com uma melodia e aí cantar E de repente ver as pessoas cantando aquilo, aquilo reverberando nas outras pessoas Tem um poder, tipo, divino, bicho, isso é religião A música é um tipo de religião, é uma expressão artística, é uma ferramenta política É um tipo de fé, é um troço bizarramente gigante